Qual que você sente que hoje a crítica esportiva tá muito, também tá extremamente politicamente correta, assim, também tem um... Tá politizada, né? O Casagrande falando da Marielle no pênalti do Palmeiras, você fala, o que é isso? O que que aconteceu? Ah, teve isso? Tipo, o jogo do Palmeiras e do Casagrande, eu queria saber quem matou a Marielle, o Casão. O Caio, né? Vai jogar o Scarpa ou vai jogar o outro? Esse é o ponto. Entrou a treta do Caio com o Casagrande, né? É, porque o Caio... O que que o Caio falou? Me fala, ainda atualiza aí, eu vi por cima. O Casagrande, ele é muito incoerente, né, cara? O problema dele, ele é muito incoerente. Então, só que isso fica explícito na internet, porque as pessoas pegam a imagem do que ele falou antes e fica constrangedor. E aí, quando o Felipe Melo e o Diego Souza se posicionaram na eleição de 2018 a favor do Bolsonaro. Tá. E ele falou, não, não pode. Quem, o Caio e quem? Não, o jogador Diego Souza e o Felipe Melo. Não, não cabe jogador, não sei o que, não sei o que lá, instituição. Não, passaram-se os anos e o Raí se posicionou contra o governo Bolsonaro sendo dirigente do São Paulo. O Caio falou, é, eu acho que o Raí não tinha que se meter nisso na condição que ele tá. E o Casagrande deu um estilo que, não, tem sim, é liberdade. E aí, o Caio falou, peraí, não, entendi. Não podia, agora também não foi. É, entendi. E aí, pra bater no Bolsonaro, que é um objetivo da Globo, por ter uma relação foda, né, é um confronto aberto, público, o Bolsonaro deixa claro, eu quero tirar a sua concessão e a Globo deixa claro, eu quero derrubar o Bolsonaro. É um conflito absolutamente aberto. Ele tá no ambiente... Não sei se é tirar a concessão especificamente. Ele diz que tenta, né, porque ele fala que ele não quer dar a concessão, renovar a concessão por causa da dívida da Globo no ano que vem. É muito aberta a briga Globo com o Bolsonaro, né, não é uma coisa velada. Aliás, posso te falar, desculpa te interromper a história, respeito muito o Bolsonaro por isso, esse é um motivo... Esse é o motivo pelo qual eu falei, porra, até que enfim o cara mandou essa Globo tomar no cu, isso eu achei legal. Não, não votei nele, mas... Não, não votei, eu tava nos Estados Unidos durante a eleição, eu não votei, eu não votei. Se eu tivesse que votar naquele momento, te confesso que eu teria votado no Haddad, mas só que a... Eu teria, mas não votei. Mas a... Essa coisa de descer o cacete na Globo... Essa parte é legal. O que eu acho, o que eu só acho, o equívoco é, eu bato na Globo, mas eu me alio com aqueles que estão do meu lado, que pelo menos batesse na Globo e também tivesse uma certa comunicação com divergentes, ele não permite. Mas ele vive, então, o Bolsonaro vive em campanha, cara. Ele faz campanha desde o dia que eu vi ele pela primeira vez. Ele não tá governando, ele tá fazendo campanha. Mas bota na Globo, achei bacana. Mas vai lá, e aí, e aí, qual é a treta, e aí? E aí, a treta é a seguinte, aí começa-se um processo de... Das pessoas questionarem, falando, peraí, por que que pode aqui e não pode ali? Esquisito isso, né? Não, realmente, pelo menos seja coerente. Né? Pelo menos deixa o cara falar. E aí, o que que os caras fazem? Botam cinco caras contra o Caio no Bem Amigos e fazem um massacre ao vivo pro Caio. Botam cinco caras que pensam igual e o Caio ali com uma... Cara, o Caio é a pessoa mais fofa do mundo. Tipo, não é exagero, não é o personagem. O Caio, se ele ficar puto com você, ele vai falar... Ah, Rafinha, desculpa, mas eu vou me levantar. É assim, tipo... Eu vou tacar teu microfone na casa do caralho e eles vão sair na porrada, irmão. Nós estamos dois esquentados. Ele não é. Então juntaram cinco caras e massacraram o Caio ao vivo no negócio. E aí, porra... Aí todo mundo percebeu, irmão. Aí as pessoas em casa começaram a reagir. Falaram, ô, peraí, cara. Calma aí, por que que vocês botaram essa porra, então? Por que que tocaram no assunto, então? Pra massacrar um maluco que pensa uma coisa ou outra como se ele fosse um imbecil e... Então, esse tipo de hipocrisia, de postura e tal, essa lacraçãozinha tá virando. E, cara, eu conheço o meu meinho. Eu conheço meus colegas jornalistas. Eu não ando muito com eles, eu não gosto muito deles, mas eu conheço. Tu também conhece jornalista, tu já foi alvo de muita sacanagem de jornalista. Claro, muito. Jornalista é uma raça de filha da puta. Muito. Generalizando a raça filha da puta. Ele quer o clique. Foda-se o que vai fazer com você. Você vai estraçalhar a sua vida do seu pai, da sua mãe? Foda-se. Eu quero que você me dê audiência. Eu tenho que extrair de você a audiência. Mas não é todo mundo também. Não, tô falando maioria. Tem muita maioria. Muito. Maioria, maioria. Tem muito. Escroto pra caralho. E aí, irmão? Tem coisa que você tem que ter limite. Porque, porra, eu sei como é que é o ambiente. E eu sei que quando entra no ar lá na emissora, fulaninho tá aqui de... Até quando vão tratar a mulher dessa forma no futebol? Não é companheiro. Aí o companheiro do lado... Pelo amor de Deus, gente. A mulher tem que ser respeitada. O futebol, o mundo, chega disso, não sei o quê. Vamos pro nosso break. Aí, caralho, aquela estagiária gostosa, pá. Cara, porra, caralho, meu irmão, chupava até o rabo dela. O outro, porra, caralho, maior vagabunda do caralho. Voltou pro ar. Ah, isso eu ouvi. E a questão da homofobia. Isso eu ouvi muito, senhor Jardim. Isso aqui é da homofobia, não sei o que, não sei o que. Desligou. Porra, mas tu é um viadinho do caralho. Porra, vai pegar não sei o que, não sei o que. Irmão, o Andreoli. Tu viu o mico que o Andreoli pagou com o negócio do Maurício. O quê? Porra, o Andreoli foi lá, cagou uma regra da porra na televisão. Maurício tem que ser exposto sim. O Andreoli é uma bonzinha. Vou defender o Andreoli. Aí, tu vai, pega lá na internet o que aconteceu. Vou defender o Andreoli. Ele era meu amigo também. Vai lá. Eu descobri que era traíra. O... Não, ele era meu amigo, não é? Por que é com o Andreoli? Pra mim o Andreoli é o Caio. Não é. Não é. E nesse caso... Me explica aí, me explica aí. Ele deixou a porrada no cara do vôlei, no Maurício. No Maurício, é. Que deu aquela opinião lá. Tá. Pessoas gostam, outras não gostam. Eu não concordo com a opinião dele. Porque eu também não acho que ele precisa ser banido do vôlei. Concordo com você. Acho que tem pontos. Já dou a minha opinião sobre esse assunto. Tem pontos. Se é que alguém perguntou. Não, tem pontos aí. Eu não preciso tirar... Eu dou a minha opinião e ninguém me pergunta. É, eu não preciso acabar com a sua vida. Eu não preciso ligar na Itália, na Fiat, pra mandar tirar o patrocínio. Peraí, irmão. Ele não escreveu lá, morte aos gays. Ele deu uma opinião que pode ser controversa, polêmica, mas ele não fez nada disso. O que que o Andreoli fez? Aquela lacradinha pra ficar bem na emissora, né? Ele gosta, né? Já defende o Casagrande, o cara... Tem que expor mesmo. Isso acabou. E não sei o que. Pô, caralho, que mito. Porra, cara. Tá, meia hora depois foram no Twitter achar o passado dele. Ah, normal. Isso aí, pô, os caras vão encontrar. Aí, meu parceiro, ele falava... Devem ter encontrado, por exemplo, umas matérias não sei o que. É muito pior do que... É isso? É muito mais homofóbico do que o post do Maurício. E aí, o que que a galera lembrou aí? Eu mesmo lembrei e fiz um texto falando sobre isso. Sabe por que que você hoje pode destruir o Maurício? Porque te deram uma chance. Por que que você não tá dando? Você só tá na televisão hoje porque não te acarrebentaram nesse dia aqui. Nesse dia não, nesses 20 dias que te acharam fazendo isso. Acharam várias. Ninguém te acabou com a tua carreira, com a tua vida por causa disso. Mas o que que era que pegaram? Desculpa, só um pouquinho. É frases homofóbicas. Frases homofóbicas. Aí sou eu, agora, defensor do humor. Não, concordo. Eu sou totalmente a favor. Temos uma diferença. Eu sou totalmente a favor. Eu sou o André Olli brincar com essas coisas. E o Maurício, por mais que eu concorde que ele não tem que ter a vida dele estraçalhada. Sem dúvida. Foram depoimento ali que pode se encargar. Ele usando termos, e o próprio André Olli se desculpa. Só que esse é o ponto da questão. Não é se eu gosto do André Olli se não gosta. A questão é, por que que você pode errar, mudar e amadurecer? E não ser destruído? Ao ponto de estar um dia no status de quando o segundo errar, você destruir o segundo. Você não aprendeu nada. Entendi. Isso aconteceu também, sabe, com quem? Com o negócio do Cossiello. Exatamente. Bruno Galhaço. Mesma coisa. Bruno Galhaço. Foi Bruno Galhaço. Mesma coisa. Por que que o Bruno Galhaço... Eu botei. Eu botei até no Twitter. O que aconteceu... É uma forma absurda. Pra quem não lembra, o Cossiello tinha lá no Twitter dele há anos atrás, tipo, 10 anos atrás, piadas super racistonas mesmo. Não, não é racistonas. Não, começou por causa de um lance do Mbappé. É isso. O Mbappé deu um pique do caralho. Ele falou, porra, maluco parece um trombadinho, irmão. Quando chega o Rapa, alguma coisa assim. Caralho, contexto. O cara correndo muito, não sei o que. Bruno Galhaço. Racista. Eu tenho uma filha... Não, cara. Aí puxaram o passado do Bruno Galhaço. E aí, lacrador? É. Eu botei na internet, até na época. Olha como... Sabe o que acontece, ô, Ricardo? A Globo blinda. E a Globo tem um poder tão grande que vai acabando aos poucos, né? Tá acabando. Mas assim, se você não tem a Globo por trás te protegendo, meu irmão, você tá fudido. E aí o cara fala, vou descascar o Galhaço. Você vai descascar o Galhaço? A Globo fala pra Globo. O jornalista fala pra Globo. O jornalista fala pra Globo. Fofoca. Vou descascar o Galhaço. Ah, você vai descascar o Galhaço? Não era você que tava querendo entrevistar o Juliano Lampai semana que vem? É isso aí. Exatamente. Aí ele fala, é, não, é verdade. Vem cá, não é você que mandou aqui 12 pessoas que você queria entrevistar? Não, realmente. Então, vamos repensar aí essa questão? E aí os caras repensam. Se você não tem a Globo, acontece o que acontece. E eu botei, até no meu Twitter na época, uma imagem que era como o Global é tratado quando faz merda e como eu fui tratado. É isso. Que era tipo assim... Se você estivesse na Globo, você tava... Não, total. Você tinha passado batido. Tava assim, era eu, a capa na veja, escrito Bobo da Corte, o negócio, o Bobo, não sei o que, com chapéu. E o Galhaço também, numa revista da Globo, que era eterno aprendiz. Que era ele... Você entendeu o meu ponto? É foda.